Música Fala galerita, beleza? Pensa 14 horas e 48 minutos A gente já está chegando no trecho de pista dupla Estamos em Minas Gerais Região aqui de Monte Alegre de Minas E na frente está o Agora vou colocar entre aspas Trevão de Monte Alegre Que agora não é mais um trevão Agora é um viadutão Viadutão de Monte Alegre 33 graus a temperatura Hoje é dia 12 de julho De 2024 Só para recapitular um pouco aí Eu gravei aquela parte de manhã passando Marília ali Depois a gente De Marília a gente passou ali a região de Próximo de Lins Depois chegamos em Passamos Promissão Ubarana José Bonifácio Batibacite Ruilândia ali Chegando já em São José do Rio Preto Um abraço para a galera de toda essa região ali Pessoal de São José do Rio Preto Depois passamos Nova Granada Onda Verde Palestina Não necessariamente nessa ordem Não sei se é essa a ordem certa E depois Isem né E já entramos no estado de Minas Aqui quem lembra que era o Trevão né Agora é um viaduto né Essa primeira saída aqui Sai sentido Uberlândia E Uberaba Sentindo Monte Alergo de Minas BR-365 E essa outra saída aqui Contorna por baixo do viaduto Na BR-365 também E vai sentido Ituiutaba né Vai sentido Ituiutaba Vai sentido Estado do Mato Grosso aí também Nós seguimos em frente Sentindo Goiânia Centralina, Arapurã, Goiânia E Tumbiara Também não necessariamente nessa ordem E eu vou gravar esse pedacinho aqui Pra ilustrar um pouquinho né Pra pegar um pouquinho de Minas Gerais Como a gente tá com o sol bem na lata Bem na fuça Não dá pra eu ir muito longe assim Porque eu tô subindo um vídeo Aí vai Esquenta o aparelho ali Para de gravar Mas é só pra não dizer que eu não Não gravei o Trevão aqui né Viadutão, Trevão Trevão, Viadutão Aí onde tem o O posto Trevão Famoso por seus pastéis Um abraço pra galera de Uberlândia E Uberaba Pessoal de Pá de Minas Pirapora Patrocínio Aquela região ali Pessoal lá de Araxá Pessoal de Araguari Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto O sol daqui a pouquinho A gente vai curvando aqui E ele vai Vai pegar Pro lado Pro nosso lado esquerdo aqui E também Caso não aconteça isso Daí eu gravo ali A divisa de estados ali Dessa vez eu não gravei a divisa de São Paulo com Minas Mas eu gravo ali Passando ali a divisa de Minas Com o estado de Goiás Saindo de Araporã Entrando em Tumbiara Em Tumbiara Entrando em Goiás E a gente volta já Rapaz Fala galerinha Estamos passando aqui por Araporã Acabamos de passar Centralina Canápolis Centralina E estamos Chegando em Araporã Aqui tem o posto décio Passou o posto décio Já Já chegamos na divisa de estados Ali Minas Gerais Com o estado de Goiás Esse vídeo aqui Vocês podem ficar bem tranquilos Viu? Porque ele vai ficar bem longo Também A gente entrou na pista dupla E A minha intenção é Ir até Formosa Hoje ainda Não sei se Não sei se vocês vão assistir Esse vídeo hoje Ou vão estar assistindo amanhã Eu estou gravando no dia 12 Não sei se vocês vão estar assistindo ele No dia 12 mesmo Ou vão assistir ele no dia No dia 13 de julho BR-452 Sentido Tupaciguara Entradinha aqui Entra aqui Sai a direita Pegar a BR-452 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 Aqui é o posto Décio É, então eu tenho que andar bastante ainda hoje, viu? Tem que andar bastante Pra dar mais ou menos a ideia que eu tinha falado Tenho que passar a Brasília hoje Pra ir pelo menos ali até onde tem a pista dupla ali, né? Próximo de Formosa Aí se eu for até Formosa amanhã Eu saio não muito tarde, saio cedo ali, né? Tem que sair cedo, umas 5 horas Amanhã tem que sair umas 5 horas Aí eu vou até Bom Jesus lá no estado do Piauí Divisa sobre o... Divisa de estados Saímos de Minas Gerais e entramos no estado de Goiás Rio Paranaíba, né? É isso, né? É o Rio Paranaíba Mistura do Rio Paraná com o Rio Paraíba O nome, pelo menos O posto fiscal ficou só o prédio, né? Tem mais nada, hein? Um abraço pra galera de Itumbiara Pessoal aí de Araporã Itumbiara Itumbiara, Araporã 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 E araporã Araporã Daqui a pouquinho o sol vai dar mais uma amenizadinha aí galera Não se preocupe que esse vídeo eu não vou fazer ele curtinho não, só que eu quero gravar mais algum trechinho para frente aí, tá bom? Enquanto o sol estiver pegando assim, eu não sou muito fã Fala galerinha, beleza? Boa tarde aí, boa tarde não, boa noite, né? Estamos passando aqui por Goiânia, que lugarzinho ruim de quebrar o caminhão São 18 horas e 8 minutos já A temperatura está ainda mais ou menos 27 graus aí Aqui dentro você nem sente, de vez em quando tem que ligar o ar-condicionado que esse aqui gela bastante Até que um pouquinho antes de chegar em Aparecida e Goiânia quase não tinha transo, né? Olha aqui, mas do lado contrário aí está bem pior Agora que deu uma funiladinha Estou gravando algumas partes assim galera, porque eu vou fazendo por partes mesmo Esse vídeo vai ser bem por partes mesmo Só para vocês irem se situando e acompanhando esse trecho aí Eu estou com a ideia de ir até Formosa, né? Comentei aí na parte anterior Porque se eu for até Formosa, daí fica de boa para eu fazer o resto do percurso Amanhã é sábado, no caso eu teria sábado, domingo e segunda, né? Teria mais três dias, então Vou aproveitar bem o dia de hoje, porque é pista dupla Esse trecho até chegar em Formosa É pista dupla Então vou aproveitar bem, porque daí amanhã Lógico, amanhã também quero aproveitar bem Sair cedo, né? Sair cedo Porque amanhã quando der 5 horas da tarde, 6 horas, eu já tenho que estar parado Amendoim, você deixou para gravar de noite Não se preocupa, que é só algumas partes Eu quero gravar passando por Brasília lá E lá, Brasília lá Vamos ver se eu gravo um bom trecho de Brasília Não sei se vai dar para gravar todo Todo o perímetro urbano lá Para não alongar demais, né? Hoje eu já gastei minha cota de vídeo longo Hoje E provavelmente esse vídeo vocês vão estar assistindo ele só Só amanhã, né? Só no sábado Estou gravando esse vídeo no dia 19 Dia 12, dia 19 Aonde que saiu o 19? Dia 12 E a ideia é Gravar esse trajeto aí Por partes De repente vocês só vão Só vão assistir ele amanhã, hein, tá? Já fiquem cientes que esse trecho que a gente vai passar Até Brasília Até Formosa ali ainda Ainda é um trecho que pega razoavelmente bem a internet Mas depois de Formosa ali Começa uma luta danada Porque A maior parte do trecho que a gente vai fazer Dali pra frente A internet é daquele jeito Um lugar ou outro você encontra Algum posto que tenha um wi-fi Que atende um pouco, né? A expectativa Não é nada que se diga Nossa, como é rápido esse wi-fi Eu lembro do Chaves, né? Não é nada que se diga Nossa, como é rápido Mas Dá pra quebrar um galho Mas em compensação A maior parte do Do lugar aí Sem chance Um abraço para os meus amigos De Goiânia Parecida de Goiânia Hidrolândia Goiatuba Onde mais ali Que a gente passou aí Pra trás aí Panamá, né? O Tumbiara A gente gravou um pedacinho ali E a gente mandou um abraço Pra galera ali de Tumbiara Hoje eu vi um comentário ali Abraço pro pessoal lá de Itajubá Minas Gerais Aí pra frente tem Aí pra frente tem Depois de Goiânia Tem Goianápolis, né? Aqui acho que ainda Acho que pertence A parecida de Goiânia ainda É bem aqui É bem aqui Ainda pertence A parecida de Goiânia Aqui tem a plaquinha aqui Limite de município Estou quase Ficando treinado Onde é o limite De município De Goiânia A parecida de Goiânia Que eu sempre Passava por aqui Nunca via E nunca tinha visto Essas placas ali E agora Até que eu tô Levando um pouquinho De sorte Porque eu Acabei de falar, né? Acho que ainda é A parecida de Goiânia E era mesmo A parecida de Goiânia Pra não ficar Ninguém de fora Vamos Fazer um abraço Extensivo aí, né? Todo o estado De Goiás Todo o estado De Minas Gerais Todo o estado De São Paulo Que a gente passou, né? Hoje, né? Esses três Esses três estados aí, ó Saímos de São Paulo Passamos Minas Então passando O estado de Goiás Vamos passar O Distrito Federal E depois Entrar em Goiás Novamente Olha só . 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 Pode olhar lá no sentido contrário, como está bem lento o trânsito, esse é o horário de pico mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom? Vamos pôr partes para vocês acompanharem um pouco mais aí da viagem. Acompanhar um pouco mais, não digo assim, né? Ainda acompanhando aos poucos, que lógico que não tem a menor condição de eu gravar todo o trajeto aí. Mas a gente vai fazendo algumas partes aí, vocês vão junto comigo aí. Eu vou parar para abastecer ali, depois de Anápolis ali. Já abasteço, daí tomo um banho ali e janto. E daí tocamos mais um pouquinho. Aqui um pouquinho a gente volta. Fala galerinha, beleza? Boa noite para vocês. Já são 9h14. Eu parei para abastecer, para tomar banho, jantei. E eu vou gravar esse finalzinho de vídeo aqui, para postar ele, tentar postar ele daqui a pouco mais. E para situar vocês, né? Porque senão vai ficar muito tarde e daí vai ficar sem nem mais um vídeo hoje. E como hoje é sexta-feira, eu vou fazer o seguinte, eu vou Abadiana e Pirinópolis a um quilômetro. Eu vou gravar a passagem aqui por Abadiana, vou encerrar esse vídeo. Aí eu vou gravar a passagem por Brasília e depois até a hora que eu parar para postar amanhã, tá bom? Porque senão vai ficar muito tarde e daí a galera fica esperando o vídeo ali. Se bem que essas horas, já 9h14, a maioria já até desistiu, eu acho. Mas é só para não passar o resto da sexta-feira em branco aí. A gente está na BR-060, município que é Abadiana de Goiás, né? E vou gravar esse pedacinho aqui só para poder encerrar esse vídeo. E daí eu vou gravar a passagem por Brasília. Mais algum... Mais um pouquinho para frente lá. Aí vocês assistem amanhã. Tá bom? Só para não deixar vocês na saudade aí, sem saber o que aconteceu, Mindinho, que não postou nenhum vídeo mais hoje. É bosta. Postei praticamente três vídeos já hoje, né? Dois de ontem. Um subiu durante a madrugada, outro subiu de manhã. E outro subiu agora à tarde, eu acho, depois do almoço. Não tenho certeza de que horário que subiu o outro vídeo ali. Mais aquele longa-metragem. Mas daí eu vou gravar esse aqui só para encerrar mais essa partezinha aqui. Eu ia gravar, emendá-la com a passagem por Brasília. Só que como a passagem por Brasília demora, vai ficar muito longo o vídeo e eu iria postar só amanhã também. Falei, então eu vou gravar esse restinho aqui. Só para dar uma satisfaçãozinha para vocês. Sem saber onde a gente está passando. Onde a gente está. E também, né? O que aconteceu. Que eu não havia postado nenhum outro vídeo ainda. Vocês já ficam meio preparados que amanhã eu posto o vídeo da passagem por Brasília. Que eu vou passar agora à noite ali, né? Brasília. Até meio estratégico esse horário de eu estar passando aqui. Por isso que eu parei para abastecer, tomar banho, jantar. Bem tranquilo. Para passar num horário mais calmo ali por dentro de Brasília. Que o trânsito ali é intenso. Até esse horário que eu vou passar, ele ainda tem um pouquinho de trânsito. Brasília e São Paulo são duas cidades aí que não dormem praticamente. Mas já vai estar bem melhor de passar. Agora, depois das nove, dez horas da noite, é o horário mais ou menos que eu vou estar passando por ali. Nove horas e dezessete é agora, né? Depois das dez horas da noite eu vou estar passando por Brasília ali. Aí eu pego... Através de todo o perímetro urbano, vou até mais ou menos ali um pouco antes de Formosa. A pista dupla vai até a chegada em Formosa ali. Aí depois fica a pista simples. Vou chegar tarde lá, mas mesmo assim ainda quero acordar cedo amanhã. Amanhã no máximo, mas cinco horas da manhã quero estar acelerando o carrão. Daí eu vou tranquilo até Bom Jesus do Piauí. Aí no domingo eu vou até próximo de Teresina ali. E na segunda-feira a gente termina de chegar lá em São Luís do Maranhão. A nossa entrega está para terça-feira lá. Amanhã tem bastante trecho para a gente gravar também, né? Ali depois de Formosa ali, passa o estado de Goiás. Daí a gente chega no estado da Bahia ali. Passar por algumas cidades da Bahia, tipo Luiz Eduardo Magalhães, depois Barreiras. Tem outros municípios que a gente passa. Mas eu vou fazer esse finalzinho aqui só para dar uma satisfaçãozinha e atualizar vocês. Não dá para ver muita coisa, não dá para ver muita coisa. Na verdade não dá para ver nada, né? Mas eu tinha feito um plano de fazer um vídeo bem longo. Para mostrar esse trechinho que a gente passou para trás e mostrar também a passagem lá por Brasília. E eu lembrei que aquele trecho que eu vou pegar ali é o trecho de... Que a internet é bem ruimzinha, assim, sabe? Daí eu falei, pelo menos eu já termino esse vídeo, gravo, já aviso vocês mais uma vez. Que amanhã eu vou depender muito de um lugar bom para poder postar os vídeos que eu vou gravar amanhã. E esse que eu vou gravar hoje na passagem por Brasília. Se vocês não ficam muito preocupados ou na expectativa ali, né? Se der, lógico que eu vou postar os vídeos que eu gravar amanhã, eu vou postar. Mas se não der, vocês já ficam cientes ali que é porque aquela região é uma região muito ruim de internet. Beleza! Beleza, jóia! Não vou perder muito tempo. Já vou editar esse vídeo para tentar subir ele até no máximo umas 10 horas da noite aí. Até umas 10 horas da noite ainda tem gente que... Que está acordada na sexta-feira aí. E vai ter notícias da gente aí, saber que está tudo bem, graças ao Criador. E que amanhã a gente dá seguimento na viagem aí, com outros vídeos para vocês aí. A princípio, o primeiro vídeo que a gente vai postar amanhã é o da passagem por Brasília, mas que será gravado hoje ainda. Valeu! Tudo de bom. Eterno abençoe. Uma ótima... Ótimo final de sexta-feira para vocês aí. Ótimo final de semana. E vamos junto aí. Valeu, galera!